E aí treinadores, beleza? Gui aqui trazendo mais pra vocês, dessa vez com unboxing de dois triple packs de astro cintilantes, um do Eevee, um do Flapple e dois quad packs do Glaceon e do Lifion. Então gente, eu vou abrir tudo aqui e já volto com vocês e vamos ver qual que vai ser o melhor triple e qual vai ser o melhor quad, então já volto. Prontinho pessoal, tudo aberto. Gente, bora começar com o Flapple. Temos aqui a carta do Flapple, carta promo do Flapple, Sword and Shield, 189, certo? Bora colocar ele aqui no fundo e vamos começar com os boosters do Flapple. Vamos começar com o booster do Shining, bora lá. Surgei pra ver cartas agora de treinadores, esse que a gente tá atrás. Então começamos com um Farfetch'd, Duskull, Grimer, Duskops e um Raichu Vifuarte. Nossa gente, começou muito bem. Começamos logo com uma Fuarte do Raichu ainda. Caramba, bora colocar aqui no Inglaterra. Olha o Flapple saiu na frente já, hein, com essa Fuarte aqui. Então temos a carta aqui do Raichu Vifuarte. Bora colocar ela aqui. Bora lá, próximo pacote. Caramba, de primeira sim, não esperava. Próximo pacote vai ser do Arceus mesmo, deixa eu utilizar o último. Bora lá. É, vai ser difícil pro Ivi já, hein. Milkry, Cubichu, Dedene, Luvas de Purificação e um Moltres Foil, certo? Próximo booster, booster do Arceus. Vamos ver se faz mais alguma coisa aqui. Temos um Farfetch'd, Execute, um Chinchar. Hitmon Top, Reservatório de Magma e uma Hau Lucha Foil, certo? Agora vamos lá com o Ivi. Gente, olha que promo linda do Ivi. Isso aqui já vai direto pra coleção. Deixar ela aqui. Vamos começar com o booster do Winscott. Bora lá. Eu deixando pro Ivi. Você já viu um Raichu ali, imagina que pode vir aqui no Ivi. Então, bora lá. Clink. Gollet. Axel. Starriva. Orgulho da Marine. E um Tintino Reverse, certo? Próximo booster, booster do Shining. Vamos lá. Jogar o booster aqui pro lado. Temos um Mintino. Baltoy. Snowrunch. Torkoal. Energia Turbo Dupla. E um Molfin Reverse. Caramba, que arte linda, gente. Certo? Último booster. Booster do Arceus. Veio a sacolinha aqui dos... É... Dos... Que vem aqui atrás. Então, bora lá. Deixar aqui mesmo que já vai pro... Depois pro lixo. Então, bora lá. Um Pindipin. Magmar. Burmy. Skilip. Droddingon. E um Farfetched Reverse. Infelizmente, o Ivi acabou perdendo. E caramba, o código não veio aqui, não? Não veio o código. Tudo bem. O Ivi acabou perdendo nenhum Ultra Hard Lipado do Ivi. Então, bora lá agora pro Glaceon. Vou deixar o Glaceon aqui no destino do Ivi. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o Ivi também. Começar com o booster do Shining. Vamos ver o que vai vir aqui. Certo. Temos um Deskull. Sneasel. Corpish. Mestre do Café. Gabite. E uma Weavile Reverse. Certo. Temos um booster. Booster do Arceus. Vamos lá. Será que vai vir alguma coisa agora? Um Piplup. Ou um Charmief. Burloin. Morgan. Cleidon. E um Tor Terra Reverse. Certo. Próximo booster. Booster do Shining. Caramba, a gente começou muito bem, mas o decorrer não tá indo muito bem, não. Cadê as outras raras? Ou umas galerias de treinadores? Duskull. Duskull. Sneasel. Corpish. Executor. E um Dracovish. Vi. Acho que umas Vi's mais sem graça que a gente pode tirar da coleção o Dracovish. Mas que ainda não. É uma ultra rara. Bora colocar aqui no sleeve. Certo. Vamos colocar ele aqui. Último booster. Booster do Arceus. Vamos lá. Tiramos um Piplup. Um Sharmith. Purloin. Fraxuri. Grinsnar. E uma energia Psica. Bom, agora vamos com o Lifion. Carta para o mundo do Lifion. Muito linda também. Direto para a coleção. Vamos lá. Ver se o Lifion vai ganhar do Glaceon. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não está difícil, né? Dracovish. Dá para ganhar com... Acho que qualquer outra rara. Por enquanto ganha dele. Saum. Corpish. Gollet. Luvas de caça. Um Mewtwo. Esse Mewtwo lindo. E uma energia metálica. Bora para o próximo booster. Deixar a do Charizard por último. Booster do Ischkot. Vamos lá. Temos um Burmy. Salk. Cherubi. Staravia. Berry. E um Carablast Reverse. Certo? Penúltimo booster. Booster do Arceus. Vamos lá. Saiu tudo aqui. Vou jogar aqui para o lado. Temos um Shimeco. Chinchar. Minchino. Uyavayou. Fraxuri. E uma Luva de caça. Reverse. Último booster. Booster do Charizard. Vamos ver se vai ter alguma... Pelo menos uma galera de treinadores aqui. Vai. Vamos lá. Um Thoroth. Magmar. Staryu. Glória. Electrivy. E uma energia lutadora. Infelizmente não é mais nenhuma outra rara. Mas tiramos esse Raichu lindo. Você achou muito bonito mesmo. E tiramos o Dracovish V. E claro. Temos todas as nossas cartas. Promos. Que são cartas muito lindas. Mas gente. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui no chat. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. 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 Fui.